Esses medicamentos, eles podem causar dependência química. São caros, por exemplo, você vai pegar uma saxenda, você vai gastar aí 500 a 700 reais por mês. Você pega um ozenpik, você vai gastar 800 reais por mês. Você pega esses outros aí que estão proibidos, por exemplo, você pega um venvance. O venvance não é, teoricamente, um inibidor de apetite, mas ele é um remédio para déficit de atenção, mas ele tem capacidade de inibir apetite. Um venvance, dependendo da dose, é em torno de 400 reais por mês. E quando você pega esse medicamento, ele vai inibir seu apetite. Ele vai causar uma dependência química. Você tem dependência. Depois tem que fazer desmame, para não vir pico de compulsão. Porque o grande problema do remédio é que você usa por conta própria, você usa da forma errada, e aí o que acontece? Emagreceu o que você quer. Mas por que você emagreceu usando o remédio? Porque ele tirou sua fome e você parou de comer. E eu já te falei em uma outra live que cortar de tudo só vai te fazer engordar cada vez mais. Então, entenda. O remédio vai tirar o apetite, ele pode te ajudar a ter foco, mas ele não trata a sua base hormonal metabólica. O remédio não vai cuidar, se você tem resistência à insulina, não vai cuidar do seu sono, aliás, pode atrapalhar o sono, pode dar dor de cabeça, pode te dar enjoo, pode aumentar a sua pressão, pode dar mal-estar, pode dar um monte de problema. E você esquecer de olhar o principal. Se você não consegue emagrecer é porque você tem algum problema metabólico. Tratando esse problema metabólico, você consegue o emagrecimento que você deseja. Então, precisa de remédio para emagrecer? Não. O remédio vai tirar seu apetite. Mas precisa de remédio para emagrecer? Não precisa.